Bom dia, meu amigo biomédico. Bom ou não? Para você que é graduando em Biomedicina e para você que já é graduado em Biomedicina, agora tem uma novidade aqui no canal. Semanalmente nós estaremos aqui trazendo tudo aquilo que tem de concurso público aberto em relação aos biomédicos no âmbito nacional. Essa semana nós já publicamos a residência biomédica na USP. Bom, para quem não viu, está passando aqui no card do vídeo a descrição do concurso para residências biomédicas na USP. E hoje nós vamos falar sobre concursos biomédicos a nível nacional. Quais concursos estão abertos, o valor e aonde você vai encontrar a descrição ou fazer a inscrição desse vídeo. Veja bem, todos os concursos que eu falar aqui, pessoal, a descrição do vídeo vai conter o link para que você possa clicar e fazer a inscrição, ok? Então já fica combinado. Terminou? Se tem algum concurso que você se interessa, vai na descrição do vídeo e clica lá no link que vai te encaminhar para o concurso, certinho? E vamos para o nosso periódico. Acompanhe aqui comigo. Olha só, nós temos aqui o primeiro concurso. Concurso da Prefeitura de Campos Belos de Goiás. Um concurso que tem a vaga para biomédico, certo? O salário aí é para trabalhar no período de 20 a 40 horas semanais, olhando de R$1.000 a R$3.026. O salário de biomédico está dentro desta oportunidade, R$3.026. Ela trabalha 40 horas semanais. As inscrições são feitas pelo site. Vou deixar na descrição, como eu falei. E você vai pagar aí R$90 para fazer essa inscrição. E ela está aberta aí no período. A partir... Olha só, as inscrições deverão ser feitas exclusivamente na internet, por meio da Banca Organizadora do Concurso, Itami. Tá bom? A partir das 10 horas do dia 3 de agosto, às 23 horas do mesmo horário. Tá bom? E com a taxa de R$90. Então, é isso daí. Você vai fazer a partir do dia 3 de agosto. Tá bom? E aí vai estar aberto aí as inscrições. E aí a prova vai acontecer lá no dia 4 de outubro. Então, tem muito tempo para você se preparar. Tá bom, pessoal? E aí temos o nosso preparatório. PreparaBiomedicina.com.br Também vou deixar aqui na descrição com o método B10X. Sempre aproveitando para a preparação antecipada gera as oportunidades que você tanto precisa aí. Outro concurso que está aberto é o concurso público com mais de 300 vagas na Prefeitura de Breves do Pará. E esse concurso, ele vem aí... É a Prefeitura do Estado de Breves do Pará. Provoga novamente as inscrições no concurso público referente à admissão de profissionais. E é em virtude aí a pandemia. Então, o prazo de realização das inscrições foi prorrogado e vai de 26 de fevereiro a 5 de agosto. Então, aproveitem essa oportunidade aí. Tá bom? O link vai estar na descrição do vídeo. E o valor para nível superior é R$ 90,00. Temos aqui o profissional biomédico no quadro para ganhar aí R$ 3.900,00. Então, é uma boa oportunidade para você. E o preparatório da concurso biomédico que prepara Biomedicina.com.br. Tá bom, pessoal? Então, um outro concurso aberto aqui é o da Prefeitura de Itabaiana, Sergipe. Vamos lá, então, no Estado do Sergipe. A Prefeitura de Itabaiana divulgou a abertura do concurso público destinado a prevencimento de 258 vagas na formação do cadastro de reserva. Então, é um cadastro de reserva, mas temos aqui a oportunidade para biomédicos, certo? E o valor da inscrição é R$ 110,00 e os salários variando aí entre R$ 1.000 e R$ 9.000,00. Então, é uma boa oportunidade aí para você, viu, pessoal? Então, eu vou deixar aqui. Nesse link da descrição que eu vou deixar, pessoal, você vai encontrar o link para fazer a inscrição e o edital do seu concurso, certinho? Aí você vai conferir lá tudo o que você precisa para a realização desse concurso. Lembrando que o nosso preparatório está aí, né? Uma boa oportunidade para quem está ingressando agora. Nós temos aqui, em Santa Catarina, um concurso da FAHRES, a Fundação de Apoio Hemocêntrico CEPOM, e uma oportunidade para biomédico tipo 1, valor aí R$ 3.421,00, e o período de inscrição é do dia 3 ao dia 10 de julho. Você vai poder fazer essa inscrição e, dessa forma, se candidatar a uma oportunidade. E estes são os concursos biomédicos abertos na atualidade. Semana que vem, se aparecer alguma outra atualidade, eu volto a falar com vocês. Lembrando sempre, pessoal, que se algum concurso interessou a você, o nosso material, você pode entrar em direto contato comigo, vou deixar o meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Nós temos apostilas para estudos, nós temos material de estudo dirigido, e nós temos também o preparatório específico para concursos biomédicos, aonde nós aplicamos o método B10X. O método B10X foi criado por mim, professor aí há mais de 11 anos, e já analisei muitas provas, muitas bancas, e criei, desenvolvi esse método, que nós chamamos de método B10X, aonde dá a oportunidade do biomédico não só estudar especificamente para concursos biomédicos, como profissional biomédico, que entende de concurso, professor há mais de 11 anos, e também tendo a oportunidade de técnicas de preparação para concursos biomédicos, aonde com certeza, quem tem feito, tem gostado muito, e tem participado ali das classificações e primeiras colocações no concurso. Tá bom, pessoal? Te aguardo do outro lado, espero que seja relevante essa notícia, semana que vem nós voltamos com o nosso informe biomédico para concursos e residências. Transcrição e Legendas Pedro Negri